Música É de cinco dias corridos o prazo para interposição de recurso ordinário em habeas corpus sobre matéria cível. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Com base no artigo 30 da Lei 8.038 de 1990, por unanimidade, o colegiado considerou intempestivo um recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública de Goiás em favor de um homem preso por dever alimentos. O recurso foi apresentado somente 11 dias após o término do prazo legal. O relator do recurso no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, citou o precedente no qual o STJ considerou que o CPC de 2015 excluiu da abrangência o recurso ordinário em habeas corpus ao disciplinar apenas duas hipóteses de cabimento do recurso ordinário constitucional e ao não revogar de forma expressa o artigo 30 da Lei 8.038 de 1990. Além disso, para o ministro, aplica-se ao caso analisado o princípio da especificidade, o qual prescreve que a norma especial prevalece sobre a geral. O ministro observou também que o prazo analisado na hipótese é contado em dias corridos por interpretação analógica do artigo 798 do Código de Processo Penal. Segundo ele, o prazo para interposição de recurso em habeas corpus, ainda que se trate de matéria não criminal, continua sendo de cinco dias, não se aplicando os artigos 994 e 1003 do CPC de 2015. O relator registrou que, segundo o processo em julgamento, o paciente não vinha efetuando os pagamentos devidos a título de pensão alimentícia e não apresentou prova capaz de afastar tal obrigação. Além disso, o acórdão de segundo grau fundamentou devidamente o prazo fixado para a prisão civil. Com isso, o relator não conheceu do recurso.